Bum bum, bum bum, bum 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 Fala ai em seus bando de otaku safado aqui é o Deitsu, os cara do Youtube, deletaram meu canal porno descá kkk, que filhos da puta, eu deixei passar um peitinho e se foi o canal inteiro, então, estou começando esse novamente, pra ajudar, se inscreve no canal e compartilha, beleza seus bando de otakus, continuem com o vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu quero apresentar o meu amiguinho, o Pintão. Eu quero apresentar o meu amiguinho, o Pintão. É tudo bem, eu também queria ouvir o que eu gostaria de ouvir. Ué, os dois pra caralho! Não é o que você vai fazer. Eu também vou fazer a comida. E, e... Isso é o que eu quero dizer. Se você quiser, se você for a acação, eu vou ter uma renda. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. It's been a long day Without you, my friend. Já,脱いで, Kirigaya-kun. Ah, hai? A電極貼るから... どうせ,入院中に,全部,見ちゃったんだから. N- Ah, no... 上だけでいいですか? Ah... Para as menores de idade Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Gosta de sacanagem O que é? O que é? O que é? Oh, o que é? �� de sacanagem Urara-chan é um luto Quando você for a raça, você pode fazer algo para se fazer algo dela? E aí E aí E aí E aí Say O que é isso? Se... Sebascian! Por favor, mais um pouco. Você vai se acostumbrar. Uau! Você está dizendo que está saindo! What? What the fuck? A夢... O... 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 NOOOOO! Minha coisa... A... Quero me fazer... ... ... ... ... ... NOOOOO! Eu... ... 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 Me derrubar aqui! ...安心したせいかな? 何を慌てている? え? ブラートだ!よろしくな! ど、どうも そいつゲイだぞ! おいおい! 誤解されちまうだろ? な? 否定してくれよ! 選んでユッキ! 何を? 私を選んで生き延びるか? シックスを選んで死ぬか? 選んで! 何を選んで死ぬか? 何を選んで死ぬか? 愛称な! 誰が死ぬか? 私はあなたも見えてくれている。 私はですね。 何の死退場で死ぬか? É meu? É! Foda-se! Bora lá pra casa! Espero um pouco! Espero que goste de melões Ah, obrigado! Que coisa mais gay! Sua filha é bem popular, não é mesmo? Ah, moleques! Vocês nem se atrevam a dar em cima da minha filha! Tudududududum Vai jogando Vai jogando o bumbum Tududududum Vai jogando o bumbum Tududududum Vai jogando o bumbum To the right What is searching for? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto